Gente, eu queria conversar hoje com vocês sobre um assunto bastante sério e que tem muita gente que ainda tem dúvida e tem muita gente que ainda tem desconhecimento dele. Chama-se girofilariose, também conhecida como verme do coração. Ela acomete tanto cão quanto gato, gato é um pouco mais raro, é mais comum em cão e ela está havendo um surto da doença já tem algum tempo aqui no Rio de Janeiro. É uma doença que vem sendo observada em diversos estados do Brasil, mas aqui no Rio está uma incidência muito alta e pouca gente divulga isso. É uma doença difícil, silenciosa e grave, principalmente pelo fato de ela ser silenciosa. O que acontece? Ela é transmitida por um mosquito. Pois é, sabe aquele mesmo mosquito que transmite a dengue, a febre amarela? É, pois é, esse mesmo mosquito ele vai transmitir a girofilaria. Essa girofilaria, essa larvinha, essa microfilaria que vai vir pelo mosquito, ela vai passar pela corrente sanguínea e vai parar lá no coraçãozinho do bicho, do seu cãozinho. Quando ela estiver lá no coração, ela vai crescer e vai se multiplicar, vai se reproduzir ali dentro. E aí a coisa começa a ficar complicada, porque quando você tem uma única larvinha adulta, um único vermezinho, está tudo bem, ele fica lá no coração, o cão convive com ele numa boa. Agora, quando ela começa a aumentar, começa a ter várias larvas, você começa a prejudicar a passagem do sangue e o funcionamento desse coração. E aí começam a aparecer os problemas. O mais perigoso dessa doença é que, até que o coração esteja muito tomado, o animal não apresenta sintoma nenhum. Você não tem a menor ideia de que ele está com problema. O animal vai estar brincando, vai estar correndo. Quando ele está com o coração muito tomado, é que ele vai começar a aparecer sintoma de problema cardíaco. Que problemas são esses? Tosse, cansaço, dificuldade de fazer exercício, falta de vontade de fazer exercício. Só que aí, quando ele começa a aparecer esses sintomas, é que você vai procurar o veterinário. Tem alguma coisa errada, doutora, meu cachorro está tossindo, meu cachorro não quer mais brincar. E aí, quando a gente vai ver, o coração está todo tomado. Todo mesmo. E, para a gente reverter isso, é bem complicado. Existe tratamento? Existe. Mas, quando a gente pega um quadro já em estado avançado, as chances desse animal virar óbito são muito altas. E aí, você me pergunta, então, o que eu posso fazer? Prevenção. A prevenção sempre é a melhor opção. Existem várias formas de prevenir. Uma delas é uma medicação que você vai tomar mensalmente, você vai conversar com seu veterinário, ele vai te prescrever uma dose do remédio e você vai dar certinho em todo mês. Ou, hoje em dia, já existe uma injeção que você, que é um medicamento de longa duração, que você aplica anualmente, também como prevenção. Se você, ah, eu esqueci de dar a medicação, eu não tenho certeza. Um exame de sangue é fácil, é rápido, dói quase nada. E, no mesmo dia, você tem um resultado. E, se você consegue esse resultado antes do animal ter sintoma, o tratamento fica muito mais simples e as chances de cura aumentam muito. Então, vamos fazer um check-upzinho anual, não custa nada. É um árbitro que eu acho que todo mundo tem que fazer. E, conversa com seu veterinário, vamos tomar essa medicação preventiva. Não vamos esperar acontecer, não. O problema tá aí, é muito mais comum do que a gente, porque as pessoas têm noção. Eu tenho pego uma quantidade de casos muito alta, muita mesmo. Eu tô assustada com a quantidade de casos. E a gente perder o nosso animalzinho por conta de um mosquito, de um verme, não vale a pena, né? Espero que eu tenha sido bastante clara. Se alguém tiver alguma pergunta, fica super à vontade. Pode mandar para gente, que eu volto aqui para responder. Tá ok? Só para finalizar, eu coloquei aqui um esquema mostrando o ciclo do parasita, tá? E alertando sobre os sintomas. E essa foto agora pode parecer um pouco chocante, mas é para vocês terem ideia do que é um coração completamente tomado por dirofilariose. É assim que ele vai ficar se você não tiver cuidado.